Olá, vamos começar mais uma live e hoje, finalmente, vai sair a live com o Matheus, onde a gente vai conversar sobre a TPM no olhar do Vida Veda. A gente tá transmitindo simultaneamente pelo Instagram da Ginecologia Emocional e agora vai entrar o Matheus, porque ele vai me mandar a solicitação aqui e a gente vai transmitir também pelo YouTube, o canal da Vida Veda, pra gente não correr o risco dessa vez, deixa eu tirar meu óculos que tá dando reflexo, pra gente não correr o risco de ficar sem essa transmissão. Se der pau em um lugar, a gente corre pro outro e tá tudo certo. Vamos entrar com a gente, sejam todas bem-vindas, vão colocando aqui pra gente de que lugar do mundo vocês estão acompanhando a live, porque a gente quer saber. Deu certo, Matheus? Você viu que encaixou? Super, super. Tá com um leve delayzinho de um lado ou de outro, mas eu acho que vai dar tudo certo. A gente tá com uma galera conectada no YouTube do Vida Veda e no Facebook do Vida Veda. Aí agora tem uma galera conectada aqui também no teu Instagram. E assim, né, Karime, a gente navega esse mundo muito louco. Pois é, pois é, a gente, como na quinta-feira aconteceu a situação da gente não conseguir transmitir, a gente falou assim, o que a gente faz pra gente não correr esse risco? Porque o que a gente tá notando? E todas vocês que estão acompanhando, né? O Instagram tem dado problema, é muita gente fazendo live, é muito peso, é muita gente, principalmente nessa época de isolamento social, que a gente tá aqui no Brasil ainda e alguns países da América do Sul que acompanham a gente, então começa a cair. E a gente falou, é um assunto tão rico. Mas eu quero, inclusive, até falar pra todas vocês e pro Matheus que nada é por acaso. Por quê? Porque quando a gente agendou aquela live, e eu postei a live, houve uma resistência de algumas mulheres por ser um homem pra vir falar desse assunto com a gente. E nessa semana, logo depois dessa resistência e tudo mais, eu postei um trecho da live que eu e o Matheus fizemos juntos no comecinho do mês, lá na Vida Veda, onde a gente conversava sobre o coletor menstrual. E foi muito bacana porque o resultado desse post foi absolutamente o contrário do que acontecia um tempo atrás. Mas, primeiro que, ao invés das mulheres ficarem bravas, de nós estarmos colocando algumas questões com o coletor, que é pra informação, não é uma retaliação. O que acontecia é que todos ficavam bravos, porque o coletor sempre foi o pioneiro nos reutilizáveis. E dessa vez, eu tive uma surpresa muito boa. Porque a maioria de vocês que viu esse vídeo, não só elogiaram o Matheus, inclusive a parceria, mas muitas escreveram, graças a Deus que esse vídeo foi postado, porque estavam tendo incômodo com o coletor e não tinham uma resposta. E a resposta veio no vídeo. Então, eu acho que se existiu uma resistência, esse vídeo, sem essa pretensão, quebrou. E eu acho nada melhor do que o Matheus falar e a live acontecer pra vocês entenderem por que eu trouxe ele. E o quanto vai ser importante. Então, vamos dar start, porque nós gostaríamos de entender qual é a visão do Ayurveda sobre a TPN, Matheus. O que você pode dizer pra gente? Maravilhoso. Bom, obrigado pelo convite. Mesmo a galera que está agora conectada no YouTube, no Facebook, Dúvida Veda. É importante vocês entenderem que a ideia disso tudo aqui, o masterplan, foi todo da Karine. Então, eu estou me apresentando como um convidado da Karine, por mais que a gente esteja falando também aqui na mídia Dúvida Veda. Eu não sei se está dando retorno pra todo mundo. Então, eu só quero certificar antes de eu começar a falar que está todo mundo de boa com o áudio. se eu acho que você me ouve bem. Se vocês puderem, deixa nos comentários no Instagram, deixa nos comentários no YouTube, dizendo que o áudio está de boa. Porque a gente está fazendo uma loucura aqui. Elas estão escrevendo já. Está ótimo. É? Perfeito. A galera do Facebook está dizendo faz eco. Eu estou preocupado de estar saindo eco em algum lugar, porque a gente está fazendo uma loucura que é conectar três coisas ao mesmo tempo e tal e tal. A galera do Facebook está dizendo que está duplo, e a do YouTube está dizendo que está dando eco. Então, eu estava com essa preocupação. Eu acho que no Instagram está de boa, mas no YouTube e no Facebook está dando eco. Porque eu ouço a minha própria voz. Eu estou ouvindo o retorno da minha voz. Então, provavelmente... Ó, ufa, está dando eco a voz do Matheus. Deve ter, Karime. A minha voz deve estar saindo aí do teu lado e voltando de alguma maneira. Eu vou abaixar total o volume do meu Instagram. Porque o Instagram, por algum motivo, ele também não deixa zerar o volume. Mas, ó, agora eu não estou mais ouvindo a minha voz. Mas o teu Instagram, ele está saindo num fone de ouvido, o som dele? Não. Eu botei essa breguetinha aqui justamente para o meu Instagram sair dentro da minha cabeça. Tenta conectar, por favor, o... Sim. Aqui, é tudo muito cuidado, porque é uma mão só. Não tem como tudo. Não temo pressa nenhuma. Carolina e a Escarlata dizem, usem o mesmo app. Não tem como a gente usar só o app, porque o Instagram estava uma zona essa semana. A galera está dizendo que melhorou, mas que está com o app. Tudo certo. Você conseguiu, Karime, conectar um fone de celular? Consegui. Se conseguiu. Eu estou com um fone no computador e outro no celular. Pode mandar brasa, que agora volta. Ai, ó, parece que melhorou. Marcelo Curado. E aí, tudo bem? Que bom, gente. Então, eu acho que agora com tudo isso conectadinho, está de boa. Então, a primeira coisa que eu estava falando, que é importante deixar muito claro aqui para todo mundo que está assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram, é que essa live aqui, ela está acontecendo graças ao convite da Karine, graças ao convite do ginecologia emocional. Eu não faço live nesse horário, são quase nove horas da noite aqui para mim. Esse horário já está começando a me espreguiçar para ir dormir. E vocês sabem que a gente faz o 0800 todo dia de manhã, que é um horário mais normal, digamos assim, para mim. Então, esse movimento aqui é tudo graças à galera do ginecologia emocional. E, para mim, é uma honra muito gigantesca receber esse convite para falar um pouco sobre saúde feminina num perfil que é tão... Eu me sinto assim, se eu puder explicar para vocês a minha sensação, é como se eu estivesse entrando num espaço sagrado e pedindo licença para vocês para entrar com muito cuidado. assim, porque eu entendo por observar e por honrar muito esse espaço do feminino e como esse espaço tem que ser honrado. E uma das maneiras de honrar esse espaço é a Omarada ficar um pouquinho do lado de fora, né? E a gente tem muito esse movimento de cuidado, né? Porque é muito do homem querer ensinar, né? Não, calma aí. Deixa que eu te falo um pouco sobre o seu ciclo menstrual aqui, né? Porque eu li num livro alguma coisa e uma atitude de desrespeito, que é muito comum, né? De muitos homens por aí, de quererem dizer, tipo assim, não, eu sei o que você está querendo dizer, né? São os seus hormônios e tal e tal. Então, eu tenho muito cuidado com isso. O público do Vida Veda é 91% mulheres, né? E 9% homens, de acordo com todos os dados que a gente tem de mídias sociais. Então, eu realmente recebo também muitas críticas quando eu me coloco de uma maneira que é equivocada e eu acolho essas críticas com todo o amor e todo o carinho. Eu estou 100% aberto a ser criticado. Então, se você odiar essa live por algum motivo, manda uma mensagem para a gente que eu vou adorar entender o porquê, assim, o que eu estou fazendo e como eu poderia melhorar. Dito isso, eu entro nesse espaço, como eu falei, com muita honra, assim, de ser convidado para falar sobre esse assunto. Eu espero beneficiar vocês e trazer informações que melhorem a vida de alguém, de alguma maneira, assim. Então, eu estou, assim, nesse lugar de honra e de cuidado, sabe? A Karime me pediu para falar sobre TPM do ponto de vista do Ayurveda. Como seguidora, até, né, Kar, do Vida Veda e tal, e porque você viu alguns vídeos. Eu tenho uma palestra que eu dei sobre saúde feminina. Na palestra de saúde feminina, eu passei a primeira meia hora também explicando o meu lugar de fala como médico, mas obviamente que não é o meu lugar de fala como mulher ou como dono de útero ou como uma pessoa que viveu nenhum desses processos, mas sim como médico, como clínico, como uma pessoa que vê muitas pacientes mulheres e faz o melhor que eu posso para ajudar esses seres humanos também a ter vidas melhores, né, a viver com mais saúde. É muito interessante porque numa dessas palestras de saúde feminina, eu faço esses OBSs nos primeiros meia hora, mas a gente publicou os vídeos picotados, né? Então, muitas vezes a pessoa tem acesso a um vídeo sem ver esse prelúdiozinho, né? E aí acha que, pô, quem é esse cara que está se achando aí, querendo falar o que que eu boto, o que que eu não boto, onde no meu corpo, entendeu? E com toda razão. Então, todas as pessoas que me mandam esse tipo de mensagem depois, eu falo, cara, com certeza, tem toda razão. Se você assistir a palestra inteira, sabe que no início eu coloquei qual é o meu lugar de fala nesse processo e tal, e o meu desejo de simplesmente poder contribuir. Quando a gente fala, então vamos para o conteúdo. Digo, dito tudo isso, né, vamos para o conteúdo. E para a galera que segue o Vida Verde, que já está acostumada comigo, pega o caderninho, porque a gente tem que anotar, né? Quando a gente anota, a gente firma, fixa o conteúdo e realmente consegue parar para entender, né, qual é a nossa relação com esse tipo de ensinamento, né? Os ensinamentos do Ayurveda são ensinamentos milenares que estão expostos em livros, por exemplo, o livro mais antigo que a gente usa chama Chiaraka Sangita, é um livro de 3 mil anos atrás, mais ou menos. Mas não é o fato dele ser velho que dá respaldo para ele, se tudo que fosse antigo fosse maravilhoso, a gente não precisava ter evolução também no planeta, né? E não é por isso, é pelo fato que a gente está usando esse conhecimento e ele está em evolução contínua há 3 mil anos. Então ele começou lá atrás, mas ele continua vivo hoje em dia. E o fato dele continuar sendo explorado, pesquisado, revisado e colocado para fora, testado em hospitais, em clínicas e tal, e sendo validado continuamente há... Imagina aí quantas milhares de gerações humanas, está aí que está o valor, né? Não é o fato dele ser antigão. Nos Samhitas Ayurvédicos, eles explicam a saúde feminina e vocês precisam, todo mundo que está aqui agora, estudante de Ayurveda ou não, precisa entender que tem duas palavras que estão na base de todo o processo de saúde feminina. Então são duas palavrinhas que são a explicação da fisiologia ayurvédica para a saúde feminina basicamente, né? Que chama apanavayu. Apanavayu é o princípio fisiológico do corpo humano que expele coisas do corpo na direção de baixo. Então quando o Ayurveda... Talvez vale a pena eu abrir um parênteses aqui e dizer para vocês o seguinte. O Ayurveda é uma maneira complexa de entender o corpo humano que é um sistema complexo. Então você pega o corpo humano, que é um sistema complexo, adaptativo e aberto, né? Vocês que estudam sistemas complexos entendem o que isso significa. É um sistema que ele tem milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Essas coisas não estão fechadas em si, quer dizer, você interage quando está quente, quando está frio, de maneiras diferentes, porque ele é um sistema aberto, ele sofre influência de fora para dentro. E ele é adaptativo, ele pega essas interferências e ele muda com essas interferências. Olha que loucura, né? A gente tem dois aproaches científicos para lidar com sistemas complexos. Um aproach, que é o aproach que a gente vê na nossa ciência moderna, mais comumente, que é pegar o sistema complexo e dividir ele em pequenos pedacinhos e explorar cada um desses pedacinhos, tá? Esse sistema, essa maneira de olhar, é uma maneira que a gente chama de reducionista. Então você pega um sistema complexo e picota ele. Não tem nada de errado com isso. Falar que o sistema é reducionista não é falar mal do negócio, né? Dizer assim, isso aí é reducionista. É só um jeito de entender. Você pega um livro de 100 páginas, arranca uma página e explora aquela página pra caramba pra você entender a página número 57. Quando você entende um sistema complexo com uma perspectiva reducionista, você entende os pedacinhos dele e isso é lindo. Porque se você tem um problema no dedo indicador da mão direita, você tem uma pessoa que é especialista em dedo indicador da mão direita. E quando você tem um problema no dedo indicador da mão direita, você não quer ver uma pessoa que é especialista em pé. Porque o cara que é especialista em dedo indicador da mão direita, ele sabe tudo o que você precisa sobre aquele dedo indicador da mão direita. O problema do sistema, quando ele é reducionista, é que a pessoa que entende dedo indicador da mão direita, ela não entende de coração. Sim. Então você, por exemplo, mulher, quando você vai no seu ginecologista, o ginecologista ele entende de sistema reprodutor feminino. Mas se você tem um problema de constipação, por exemplo, o seu ginecologista ele fala, vai lá no gastro, por exemplo. Então as especialidades da medicina moderna, de novo, não tô falando isso pra criticar, esse sistema é maravilhoso e trouxe a gente até onde a gente tá agora, o que é incrível, mais ele tem limitações, que são limitações de você olhar pras partezinhas e muitas vezes tem uma dificuldade de juntar essas partezinhas e olhar pro todo. Pois bem, o grande benefício do Ayurveda nesse contexto é que o Ayurveda é uma ciência que tem uma metodologia complexa pra explicar um sistema complexo. O que pra muitas pessoas é complicado de entender e a gente tenta pegar o Ayurveda e simplificar ele. Quer dizer, você pega uma explicação complexa pra um sistema complexo e como a nossa educação normalmente é uma educação de cortar em pedacinhos, eles pegam o Ayurveda e cortam em pedacinhos. Então você quebra a lógica do Ayurveda. A lógica do Ayurveda não é essa, ela não é a lógica de simplificação, é a lógica de entender a complexidade pela complexidade. Quando eu estudei lá na Índia, durante esses anos todos, eu tinha uma guru, uma professora que chamava a doutora Savitri. Talvez as maiores professoras, as maiores influências que eu tive na minha carreira médica foram todas médicas. O que me coloca também numa posição privilegiada, né? Porque eu tive exemplos incríveis femininos quando eu estudava Ayurveda. E a doutora Savitri, quando a gente estudava sânscrito, né? Lia os textos no original lá em sânscrito e sentava num grupo de um monte de nerd pra discutir aquele troço no original. Quando a gente chegava numa palavra que a gente não entendia a palavra, o reflexo do gringo aqui é pegar um dicionário de sânscrito pra inglês, né? Por exemplo, ou de sânscrito pra português. Poxa, doutora, o que isso significa nessa palavra? Então eu li num dicionário, um Bonnier Williams, por exemplo, o significado daquela palavra em inglês. E a doutora Savitri sempre vinha e me dava um chega pra lá. Ela falava, não, você não pode entender sânscrito pelo inglês. Você tem que entender sânscrito pelo sânscrito. Então ela me pegava um dicionário que chama Amara Coxa, que é um dicionário em sânscrito do sânscrito. Tô falando tudo isso pra vocês entenderem que quando você entende o corpo humano através da perspectiva ayurvédica, se você fica traduzindo o conceito, você perde um monte de conteúdo no meio do caminho. Então a gente tem uma maneira específica de entender o corpo, que é uma lógica complexa de entender o sistema complexo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente precisa entender o que significa a panavail pra entender especificamente sobre saúde feminina e entender aqui especificamente sobre TPM, que é o assunto da nossa live de hoje. Matheus, eu só te falar uma coisa super importante. Pelo amor de Deus. Se você não me interromper, eu não paro, Karine. Não, estamos na mesa. Porque eu sou assim, elas estão acostumadas a ouvir só eu falar, a gente fala, como que eu falo tantas palavras em um minuto? O público da ginecologia emocional chegou aqui porque a medicina tradicional, convencional e ocidental não está resolvendo os problemas. Então todo esse cuidado, e eu entendo esse seu cuidado de entrar nesse local sagrado, como você disse, e pontuar o teu papel e o teu olhar, na verdade é tudo o que esse público já tá esperando. porque se você for notar, se você for pegar Instagrams que trabalham com linhas parecidas com a minha alternativa, o Instagram da ginecologia emocional hoje é o maior, é maior até o que das médicas. Porque, na verdade, eu talvez não tenha um chip acadêmico e alguns alicerces que ainda entravam algumas médicas que estão nessa transição de olharem para a saúde de uma maneira fora totalmente do meio médico, do meio clínico. Então todas nós que estamos aqui, nós realmente, tanto do meu lado aqui, nós que trabalhamos, para dar um conteúdo em parceria com a medicina clínica tradicional, mas todo mundo está querendo olhar a saúde integrativa por um outro olhar, outros aspectos, porque a medicina tradicional tem tratado as pacientes generalizadamente, sem olhar o que aquele indivíduo, o sistema dele, todos os sistemas complexos estão precisando, tá? Então você tá em casa aqui, fique tranquilo também com isso, tô te fazendo essa ressalva para você entender que tá todo mundo aqui buscando informações fora do que é convencional dentro da medicina que é aplicada aqui. — Maravilhoso. É, e eu acho que esse é um papel muito fundamental que o Vida Veda também tem nesse diálogo, né? — Sim, sim, por isso que eu te convidei. — Eu honro muito a medicina moderna e honro muito o conhecimento tradicional ayurvédico, tradicional chinês, por exemplo. E a gente tem, eu peguei esse papel, digamos assim, para o Vida Veda de criar pontes entre esses lugares diferentes. E eu tenho muitas alunas e seguidores, eu não gosto muito dessa terminologia, mas muitos alunos e alunas que seguem o canal que são médicas, por exemplo, ginecologistas, que também estão estudando, fazendo pós-graduação em medicina integrativa, justamente nessa perspectiva de tentar entender, calma aí, quais são as limitações do sistema que eu aprendi e como é que eu posso servir as minhas pacientes da melhor forma possível. Porque no final das contas, cá, a gente é... Medicina é uma profissão de serviço, né? — Sim. — Você se coloca numa posição de que você tem uma pessoa na sua frente, que você quer, você está ali para servir aquela pessoa, para ela ter uma vida melhor do que ela tem tido, dela ser mais saudável e tal e tal. De maneira nenhuma o paciente está ali para me servir. E às vezes esse viés, isso acontece, a gente troca os papéis. Então eu, médico, faço um acordo com uma farmacêutica e toda vez que eu prescrevo um antibiótico, a farmacêutica me dá um dinheiro. E aí o paciente que recebe a prescrição, ele faz parte de um sistema que está ali para me favorecer. Só que isso é uma deturpação da profissão. A profissão médica não é para isso que ela serve. A profissão médica é uma profissão de serviço. Ela não é a profissão de ser servido, entendeu? É como se fosse um sacerdócio, digamos assim. Sei lá o que é esse negócio. Mas o médico, quando ele prescreve uma cirurgia e ele ganha dinheiro com a cirurgia, cria-se um viés ali naquela... Claro, claro, claro. Que não deveria existir. Está errado. Sim, sim, sim. Deve ser proibido, antiético, sei lá como. E a gente precisa melhorar isso na medicina. Se o médico... E tem muitos estudos, tá? Pessoas no PubMed, vendo isso, pesquisando, por exemplo, o comportamento de profissionais de saúde, vendo que por mais que você, de repente, ache que você é o melhor profissional de saúde, que é ilibado e ético pra caramba, o fato é que quando você coloca incentivos na mão de um ser humano, qualquer que ele seja, ele age de acordo com os incentivos. Então, eu tenho que pagar boleto no final do mês. Eu ganho, se você comprar algum negócio da Bayer, eu vou prescrever mais Bayer. Eu ganho menos quando eu prescrevo da Merck e eu prescrevo mais Bayer. A gente já sabe disso. Isso é natural do comportamento humano, basicamente. Mas vamos pra TPM, então? Vamos pra TPM. Vamos pra TPM. Porque a gente tá numa lua minguante, tem muita mulher na TPM, porque a lua minguante seria, né? Pras mulheres que estão sincronizadas, o momento da TPM. Então, deve ter muitas aí, tá? Porque a gente vai virar lua, acho que hoje, se não tô enganada. Como é que é essa história, Matheus? Porque é uma das maiores queixas aqui. Eu quero ouvir a sua visão, porque eu não tenho dúvida que vai se alinhar com o que eu falo aqui. Perfeito, então. A gente tava falando dessas duas palavrinhas que são muito fundamentais. Panavaio. Pra gente entender que é o apanavaio. A gente tem várias funções no corpo humano, um corpo complexo, entendido por uma perspectiva complexa, que são desempenhadas. E o Ayurveda olha pra essas funções e agrupa funções que têm características parecidas. Tô falando tudo isso porque isso não faz tanto sentido do ponto de vista moderno. Por exemplo, tudo que sai do corpo por baixo, urina, fezes, menstruação, o bebê, por exemplo, tudo isso acontece pelo mesmo movimento. É o corpo empurrando alguma coisa pra fora do corpo, por baixo do corpo. Essas funções são agrupadas, a gente chama isso de apanavaio. Quando uma dessas funçõezinhas, por exemplo, não funciona, pro Ayurveda é porque apanavaio não tá legal. Não é à toa que a gente, é batata se você olhar de uma perspectiva ayurvédica, penso mulheres que têm problemas no ciclo menstrual, por exemplo, interrompem o ciclo, você bota lá um diomirena, por exemplo, que gera uma interrupção do ciclo, que do ponto de vista ayurvédico é muito problemático pra saúde humana. Você gera uma interrupção do ciclo, ou a pessoa tem algum problema de desmenorré, algum problema de menstruação, e ela também tem constipação, por exemplo. Por que essas duas atividades andam juntas na perspectiva ayurvédica? Porque a gente fala, cara, as duas coisas têm a ver. Uma coisa é muito grudada na outra coisa. Então, quando você fala de TPM, que é uma terminologia, inclusive, que em inglês já tá mais ou menos ultrapassada, quando a gente fala de todo o conjunto, nessa síndrome que muitas mulheres têm, uma série de sintomas diferentes que você sente, de desconforto, de cólica e tal e tal, no pré-menstrual, a gente não pode deixar de entender o que que tá acontecendo com o corpo antes do momento da menstruação. Então, o corpo feminino, ele tá se preparando pra botar esse negócio pra fora. Quem é que bota a menstruação? Quem bota o endométrio, descama o endométrio e expulsa ele do corpo pra fora? Na fisiologia ayurvédica, a pana vai. Então, qualquer dificuldade nesse processo, qualquer dificuldade no processo de tirar o endométrio e botar ele pra fora, vai gerar um problema de apanavai. E aí você entra lá, por exemplo, pega o Ashtanga Rudayam, que é um livro de 1500 anos atrás, no Sutrasana, que é o primeiro volume dele, nos capítulos 11 e 12, por exemplo, ele descreve o que que acontece com o corpo quando o vata, ele agrava, por exemplo. Então, a gente sabe que você tá tentando expulsar o endométrio. Para ele expulsar, a pana vai tem que dar um grauzinho pra cima. Imagina que você tá tentando empurrar um móvel pra fora de casa. Você não vai empurrar um móvel sem fazer nenhuma força. Naturalmente, você faz uma forcinha a mais. Essa forcinha, na leitura ayurvédica, é o vata dá uma gravadinha natural. Quando o vata dá uma gravadinha que ela é natural, nada de ruim acontece com o corpo feminino. Então, a mulher, ela tem toda a capacidade, é da fisiologia da mulher, ela tem uma leve agravada natural de a pana vai especificamente antes do período menstrual, que perdura durante todo o período de fluxo. E essa minha gravadinha, ela não deveria ser sintomática, você não precisava sentir nenhum problema pra isso. O endométrio sai do corpo e aí volta lá o ciclo, como vocês sabem, muito melhor do que eu. Qual é o grande problema, né? O grande problema é que essa minha gravadinha de a pana vai, o que é fisiológica, ela pode virar uma grande agravadona de a pana vai, que vira patológica. E o que que pode agravar o a pana vai? Por exemplo, se você tá tentando empurrar um móvel, um seu sofá de lugar da casa, e ele não tá se mexendo, o que que você faz? Você empurra com mais força. Então, o vai, o vata, ele agrava um pouquinho. Se você sentir que o corpo não tá respondendo bem, ele agrava mais. Quando é que a gente vê isso, por exemplo, quando você tem, você não tá respeitando o ciclo natural do corpo feminino. Então, vocês fazem o calendário da lua e tal, às vezes eu fico, cara, eu preciso nascer mulher na próxima, porque eu acho isso tudo tão lindo. Vocês têm uma coisa de regulação do ciclo homem, né? E aí você tá reguladinha, você tá de acordo com a natureza do seu corpo, você vai ter uma gravadinha fisiológica, e ele vai expulsar. Você não tá, por exemplo, vota o Dilmirena na equação. Não tô querendo fazer a live contra o Dilmirena aqui, não, tá? Mas bota o Dilmirena na equação, ele suspende o movimento natural de apanavaio. Assim como a pílula. Assim como a pílula. Pronto. Tudo bloqueia o ciclo. Gente, tudo que vai ao amônio bloqueia o ciclo. Só fazendo um parênteses. Eu já falei isso em algumas lives, o Matheus sabe disso, embora ele seja um médico ayurvédico. Na medicina chinesa, quando a gente chega, se você vai na China se consultar, você pode estar com uma dor no dedo, como ele deu o exemplo no início da live, e o médico chinês vai perguntar, antes de tudo, como está o seu ciclo menstrual? Por quê? Porque o ciclo menstrual fala sobre todos os sistemas da mulher. Se o ciclo tiver com problema, ele vai olhar e vai investigar, porque esse é o nosso termômetro, é a nossa bússola, sobre como tá a nossa saúde, os nossos sistemas. Só um parênteses. Pra vocês verem como que é crítico bloquear o ciclo. E tem soluções pra todos os problemas que hoje os hormônios vêm sob o apelo de ser tratamento. Se pílula e Mirena tratassem algum problema, nós teríamos milhares de mulheres curadas de SOP, endometriose e miomas. E não é verdade. Eu canso de falar isso aqui, tá, Matheus? Elas já estão bem por dentro. O que acontece é que muitas têm medo de parar, e é aí que a gente entra com o nosso trabalho, com o workshop, com todo o conteúdo gratuito pra trazer segurança. Porque o sistema... Nos deixar com medo de engravidar é muito bom, lucra muito, porque eles vendem tudo isso pra gente. É, você é muito mais braba do que eu, né, Karine? E você tem todo o direito de ser em todo. Mas eu não era. Eu não era. Eu não era. Hoje eu me sinto com tranquilidade de falar isso na minha rede. Trago ginecologistas que têm essa visão, que endossam isso também. Porque o trabalho aqui é justamente fazer a mulher se conectar com o seu ciclo, com o seu feminino, entender as origens emocionais das irregularidades. E se a gente bloqueia o ciclo, a gente não tem acesso a tudo isso. Na verdade, a gente adoece quando a gente bloqueia, né? É sim. Imagina você bloquear qualquer outra função fisiológica. Claro! Seria considerado completamente insano. Por que que acham que pode bloquear isso na mulher, gente? Se a gente tem que estar com o sistema renal, vascular, tudo funcionando, por que que acham que pode ir lá e bloquear um sistema que é vital pra saúde e pra psique feminina? Dentro dessa visão que a gente tem aqui, a psique feminina, ela fica abalada. Então, assim, muitos problemas que as mulheres têm psíquicos, quando elas tomam pílula, nenhum médico sabe identificar que é a pílula que está ocasionando o problema? Porque até nisso a pílula mexe. Ela está bloqueando os meus hormônios naturais e jogando um monte de coisa sintética. É, então, e isso tudo, essas síndromes e respostas complexas a esse tipo de tratamento, né, de supressão do ciclo, por exemplo, ou de distúrbios que tenham acontecido num ciclo de alguma paciente específica, tudo isso bate de novo nesse comportamento que eu estava falando pra você do apanavaio. Então, a gente tem uma frasezinha, né, dentro dos samitas que fala O vaio, ele agrava toda vez que você, entre outra opção, você bloqueia o caminho dele. Se você bloqueia o caminho do fluxo natural, a gente falou bastante disso quando a gente falou sobre o coletor menstrual e sobre outras maneiras de lidar, inclusive, com a menstruação. E toda vez que você bloqueia o fluxo, o caminho natural do fluxo, o caminho natural de vata, você gera um agravamento potencial de vata. Então, você gera um problema potencial. Então, a primeira coisa que é importante entender do ponto de vista ayurvédico é isso. Então, assim, por que que isso é importante e como isso se traduz na prática pra mulheres em 2020? Porque o apanavaio é um dos dois problemas que eu preciso trazer pra vocês quando a gente fala de TPM aqui. Então, o primeiro é apanavaio e como isso se traduz na vida de vocês? A vata, esse princípio do corpo humano que rege a nossa fisiologia, da maneira como é entendida a fisiologia pelo ayurveda, ele rege, por exemplo, o movimento. Então, uma das grandes características de vata dosha é que todo tipo de movimento que acontece no corpo humano, independente de ser feminino ou masculino, ele acontece graças a vata dosha. O que que acontece naturalmente quando o vata ele agrava? O corpo, ele pode tentar compensar quando você tá num lugar fisiológico, quando o vata ele começa a agravar, o corpo segura o movimento pra não deixar o vata agravar demais. Não sei se isso faz sentido pra vocês. Agora, vamos trazer pro que o Thiago tava falando, né, da menstruação. Você tá preparando o corpo pra expulsar o endométrio. É isso que tá acontecendo. O vata dá uma gravadinha que ela até então ela é fisiológica. É muito natural que o corpo feminino naquele momento ele peça um pouco de calma. Ele peça pra você segurar um pouco a velocidade das coisas. Ele peça um pouco mais de descanso. ele peça um pouco mais de slow, né? O movimento slow do hoje em dia, né? Do slow work, slow não sei o que lá. E aí, o que acontece com a sociedade que a gente vive hoje, que é uma sociedade extremamente violenta com o feminino? Aí a gente senta aqui, é o lugar de vocês sentar o pau no patriarcado, não é o meu, né? Não, não, não. Gente, mulheres, falem pra ele. É ótimo o homem falar isso. É isso que a gente tá querendo. O movimento feminista não é mulher brigar com homem. O movimento feminista é todos pelo direito da mulher, é isso. Também tem que olhar pra sua confusão. É pra isso que eu te trouxe. Porque o lugar que você se coloca pra falar é um lugar muito empático. Entendi. Não, e é isso, entendeu? No momento que a gente, eu falo isso pras minhas alunas também, pras minhas pacientes também, eu falo. Qual é o ideal, né? Alguns médicos chegam no nível de falar, mulher não devia sangrar todo mês. Porque a gente não é, a gente não é bicho, né? Quem sangra todo mês é bicho. Hoje eu dou risada. Eu vou dar risada, porque eu já fiquei puta com isso. É, né? Fala, o ser humano não, mulher não precisa ser um bicho que sangra todo mês. Então, tira a menstruação da mulher. Mas você já teve filho também, não precisa mais do útero, tira o útero da mulher. O útero não serve pra nada, só vai dar problema. Você tá se preparando pra ficar menstruada, mas não, não para não, continua trabalhando. No final, essas equiparações, o que que é um ser humano que não menstrua, que não tem útero, que não se olha no seu respeito e não fala nunca? É um homem. É um homem. É isso. A referência toda é virar e pegar a mulher e fazer o que a gente puder, amputar o que precisar pra transformar ela num ser humano que é um homem. E tá errado, não é isso, entendeu? Agora, fogo no patriarcado. Então eu tô junto com vocês. É isso, mas é isso. Se precisar pegar fogo aqui em casa, vamos juntos, cara. É isso, é isso. A SOP, a síndrome dos ovários policísticos, na perspectiva da ginecologia natural, nada mais é do que o yang, a energia yang, super exacerbada, porque a mulher está adotando comportamentos masculinizados. É como se todas as águas que tivessem que influir pelo sistema reprodutor, fossem condensadas pelos ovários, virando os microcistos, na perspectiva da ginecologia natural. E aí, quando você pega as características da mulher que tem SOP, não é só a existência de insulina, as características físicas são muito ligadas ao masculino. Uma delas é o excesso de pelo. Então olha como que o corpo mostra tudo pra gente. Então assim, são mulheres que estão bloqueadas, claro que aí a gente entra em outras conversas que tem questão de herança ancestral, comportamental e tudo mais. Mas é isso mesmo que você tá falando. Quando você pega uma mulher, bloqueia o ciclo dela, ela não sente nada, ela não tem influência da lua, ela não menstrua. Ela já vai mudar o comportamento dela, inclusive porque tá bloqueando os hormônios femininos naturais dela. Tem tudo a ver com tudo isso que você falou. Não, e na perspectiva ayurvédica, tudo isso aí entra dentro do funcionamento de Vata Dosha. Quando você tapa o fluxo natural do Vata, você acumula o Vata naquele lugar e você começa a criar massas, por exemplo. Então, eu tô dando a base do entendimento fisiológico ayurvédico pra vocês, independente de você ser ayurvédico ou não ser ayurvédico, não importa, mas a base do desenvolvimento de endometriose, síndrome de ovário policístico, tudo isso é o desequilíbrio no fluxo natural do caminho de Vata Dosha. Então, se você tá num momento do teu mês que naturalmente o Vata precisa agravar pra você ter um fluxo ideal dele e você sente, por exemplo, que você precisa do seu espaço um pouco mais, você precisa aquietar um pouco, você precisa ficar mais sussa. A gente, eu sei que é fácil falar isso e é mais difícil fazer, mas a gente precisa de uma transformação social, por exemplo, que permita que a mulher pare quando ela sente que ela precisa parar. É, mas eu ensino isso pra elas, que é um pedido do corpo, é um pedido do corpo e isso só vai amenizar os desconfortos que poderiam chegar. Talvez você não fique isenta, porque são muitos fatores que desencadeiam os desconfortos da TPM, tanto no sentido emocional, psicológico, quanto físico, mas é um momento de recolhimento. Por que que o período pré-menstrual deveria seguir a lua minguante? Porque é uma lua de recolhimento, de fechar ciclo. E no sentido da psique feminina, Matheus, até pra você saber, é onde tudo que a mulher precisa olhar, que ela tem que corrigir nos comportamentos dela, vai vir acentuado. Então, por exemplo, nesse olhar, a mulher que ela fica muito irritada, sem paciência, nervosa, é uma mulher que ao longo do ciclo ela já é assim. E nesse momento que ela vai se recolher e entrar em contato com as chamadas sombras que ela carrega, isso vem muito mais exacerbado pra ela falar, olha, eu realmente sou muito impaciente, eu preciso cuidar mais, meditar, ter mais empatia com as pessoas, sei lá o quê. E as que são muito emotivas ficam muito deprimidas, choronas, tristes, não sabem porquê, porque naturalmente elas já são, elas já estão sendo assim. Isso vem muito mais forte pra olhar, isso é uma questão de desenvolvimento humano, de autoconhecimento. se a gente não aprende essa reclusão, esse recolhimento, a gente só vai sofrer e a gente tá brigando com a necessidade do corpo e da nossa psique. É um momento rico, não é um momento pra gente brigar, por isso que TPM não é tensão pré-menstrual, esse nome é um nome que já coloca isso como uma coisa horrorosa, não é, é realmente um tempo para meditar. Eu falei aqui numa live outro dia que em alguns países existe a lei da lua livre. A mulher entre o período pré-menstrual e menstrual, ela não precisa trabalhar. Ela trabalha de casa, ela pode ficar em casa. Eu não sei, outro dia me perguntaram quais são exatamente os países, eu não vou saber falar isso, mas são poucos países que tem, mas isso existe. Então isso que você tá falando, Matheus, que precisa ser feita uma readequação social levando isso em consideração, é fundamental para a saúde e para a produtividade da mulher no trabalho e em todos os âmbitos. Não, eu ainda digo mais, eu acho que a gente já orientou a organização social pelos ritmos masculinos por tempo suficiente. Então imagina que esse tipo de diminuição, por exemplo, na lua cheia ou na lua minguante ou na lua... O homem seguisse o fluxo também, porque eu tenho certeza que a gente tem uma necessidade de parar também e se observar, mas como não tem o corpo te empurrando, te facilitando esse processo, então a gente acaba não olhando. Então o cara, quando ele para para se olhar, a maioria das vezes que eu vejo na clínica já é muito mais tarde do que deveria ser. então assim, se a gente orientasse... Mas isso eu acho que vira um papo meio que de utopia, talvez, não sei, eu espero que não. Não, eu sou super otimista. Eu acredito que por mais que esteja... Você quer mudar tudo, né, Carla? Não, na verdade eu não quero mudar tudo. Eu acho que eu não posso mudar tudo, mas eu acho que eu posso fazer a minha parte. Assim como você está fazendo a sua e como todas as pessoas que se conectam com isso, de uma maneira que eu falo aqui, mais feminina, florescem, entendem, as mulheres querem passar para outras e isso faz tão bem que a gente, eu entendo o crescimento do seu trabalho e do meu. Na verdade, por mais que a gente pagasse milhões de reais para todas as redes sociais para a gente patrocinar o nosso conteúdo, quem faz o maior trabalho de entregar isso são justamente vocês que estão assistindo a gente. Porque isso bate, ressoa, faz sentido. Você quer contar para uma mulher, você quer chamar outra, você quer marcar outra, porque quando uma coisa faz bem para a gente, a gente quer que todas as outras pessoas entendam o que é isso e passem por esse bem que essa coisa faz. Sim. Sim, e eu tenho certeza, como eu vi o Marcelo curado aqui, Marcelo curado é literal, né? Marcelo curado. Para você ver, será que já foi curado? Eu vejo como tem homens que também querem aprender isso, porque, cara, se o homem aprende a se observar, a gente também vê essas oscilações. É que a gente não é criado para isso, entendeu? Mas a gente também tem essas oscilações e é natural do fluxo da vida, assim. A gente estuda isso quando estuda o Ruto Chary no Ayurveda, né? É como o corpo, ele muda com a mudança das estações, com a mudança do dia para a noite, a mudança dos doshas, por exemplo, ao longo do dia e da noite, ao longo da vida de um ser humano. Então, assim, não é um privilégio feminino, é que vocês têm uma ferramenta muito maravilhosa É, é isso que eu bato. É um mapa comportamental da saúde em todos os sentidos, espiritual, energética, biológica. Eu trabalho para devolver isso que tiraram da gente, né? E quando vocês entendem isso, e eu vejo que vocês entendem o que eu mais recebo que é um presente para mim, é um monte de mulher falando que com conteúdo gratuito saiu da pílula. A ave César, porque é isso que a gente precisa. Não, ave Maria, vamos cultuar uma mulher. É, é isso que a gente precisa, entendeu? Porque o que que você está me falando aí, Matheus? Quando bloqueia, acontece isso, isso, isso. Que é o que eu falo aqui. E quando desbloqueia, acontece o que eu falo e que às vezes eu não consigo traduzir, que é a verdadeira reconexão feminina. Que não é só com o seu corpo, é com tudo que envolve o fato de você estar num corpo de mulher nessa vida. Independente da crença que você tenha, né? Fiquei até arrepiado agora, você falando assim. É, meu gato quer derrubar tudo. Meu gato é uma afrodita. É os dois. Olha só, gente. É, é. Chama amor. Então, gente, daqui a 20 minutos ou 15 minutos, sei lá, acho que o Insta vai cortar a gente. Vamos lá. Como é que a gente pode amenizar a não ser se recolher, procurar baixar o ritmo na medida do possível no período pré-menstrual? Tem uma série de terapia, porque eu só falei de um ponto, a gente precisa entrar no segundo, eu não posso sair do salário, eu tenho que falar do segundo. A gente vai se falar mais, né? Não tem como, cara. Uma vez abriu a porta, né? Agora vai ser difícil fechar. Você falando de, lembrando que o Vata, ele tem essa tendência a gravar, e que você, por exemplo, sente essa vontade maior de recolhimento, a observação dessa vontade de recolhimento já é fundamental, né? dentro das terapias, por exemplo, ayurvédicas, a gente usa muito oleação, como uma terapia de cuidado do Vata Dosha. Então, tem os famosos binacharyas, que as pessoas fazem, e o famosíssimo abhyanga, que é a aplicação de óleo morno, o via de regra de gergelim, que é o mais usado, que você pode usar para fazer, por exemplo, já fez, cara, oleação com gergelim, alguma coisa assim? Já ouvi falar, mas eu nunca fiz. Pronto, então, eu vou, preciso te recomendar alguma terapeuta aí em São Paulo, se você fosse terapeuta em São Paulo, manda uma mensagem para cá, mostra para ela o que é um bom abhyanga, porque vale a pena. Então, agora é a hora da galera que é terapeuta ayurvédica ver a vida aí, e contribuir também. Então, a gente tem essa terapia que se chama abhyanga, que é uma oleação, e a oleação com óleo de gergelim, você pode fazer ela no seu dia a dia, na sua casa. Imagina que você é uma mulher que lava o cabelo duas vezes na semana. Uma hora antes de você lavar o cabelo, você pega uma colher de sopa, por exemplo, de óleo de gergelim morno em banho-maria, bota ela na sua cabeça e faz cinco minutos de carinho, por exemplo. É óleo mesmo, tá, gente? E é na cabeça. Na cabeça. O Sushruta Samhita, que é um livro de dois mil anos atrás, ele fala assim, o homem é uma árvore, a mulher também no caso, é uma árvore de cabeça para baixo, que as raízes são no topo da cabeça. Então as raízes do ser humano ficam na cabeça, na verdade. Então quando você nutre a cabeça, a cabeça ela absorve e ela nutre o corpo inteiro. Você pode fazer uma olheação de corpo inteiro, só que ela não é tão prática, digamos assim, quanto olhar a cabeça. Então para começar, de repente a galera que nunca fez, a galera que já fez, manda aí como é que foi essa experiência com a Bianca nos comentários para a gente também, para todo mundo ficar sabendo, ajuda quem não conhece. Tem uma pessoa perguntando se tem que ser mono, mas eu acredito que sim, por isso que ele deu orientação. Faz diferença. Sim, morno em banho-maria, quem é capa pode fazer, beber nutre em construção, não tem nada a ver com a sua pra crute, você é capa, pita e vata, o que tem a ver com a sua doença ou ausência de doença. Se você é uma pessoa saudável, você pode fazer essas terapias de oleação. Se você tem alguma doença, você tem uma indigestão, você tem gastrite, você tem algum problema, aí você tem que procurar um profissional de saúde para fazer o seu problema. A medicina é complexa, não dá para em um segundo a gente dar aqui a cura de todos os males, mas a oleação, considerando que você tem uma digestão legal, ela é um bom primeiro passo para cuidar de você mesma, de se nutrir, digamos assim. Para homens também funciona, mas nesse momento de agravamento do vata é fundamental. Então, a gente... Espera só um pouquinho, Matheus, que elas perguntaram, pode ser outro óleo? Gente, vamos seguir a risca o que ele está falando? Porque o que ele está falando com certeza tem fundamento, senão não teria que ser o óleo de gergelim com as propriedades que ele tem e o morno. Não é importante falar, porque essa coisa de substituir não vai dar o mesmo efeito do que ele está trazendo. Não é a mesma coisa. Então, seguir a risca. Óleo de gergelim é fácil de encontrar e aqui sem banho-maria também é a coisa mais simples a gente fazer em casa. Sim, e presta atenção, a gente está fazendo uma live e eu estou dando umas diquinhas aqui. Sim, sim. Outros óleos, claro que dá. Tem a individualidade de cada pessoa. Sim, a propriedade e a propriedade de cada óleo, né? É, claro. Se você tem dúvida, você não faz. Procura auxílio de alguém que saiba melhor do que você, procura ajuda e pronto, também não tem problema nenhum. Não tem como em cinco minutos a gente dar sete anos de faculdade de medicina. Mas fica aqui uma dica. Porque a gente pode falar de vata-doxa, eu dou finais de semana inteiros sobre vata-doxa. Eu dou um módulo no nosso curso de formação nos quatro pilares que é praticamente, sei lá, duas semanas falando sobre doshas, entendeu? É um troço muito complexo que não vale a pena simplificar. Agora, óleo de gergelim prensado a frio, morno em banho-maria, uma colher de sopa. Dá para fazer como outros dá, mas vamos, né? Essa é a regra geral, digamos assim, né? Além do vata, que a gente pode falar milhões dele, eu não posso deixar vocês irem embora sem falar de uma coisa muito importante. Então, por exemplo, o Achtunger Udayem, que é um livro de mil e quinhentos anos atrás, ele ecoa o Tcharaka Samhita, que é esse livro de três mil anos, e ele fala o seguinte, ele tem uma frasezinha que diz assim, vim chativyapa do Ioneer da Jayante Dush da Brojanade. Todas as doenças, eles falam, as vinte doenças do trato sexual feminino, do trato reprodutor feminino, eles chamam de vim chativyave, porque são listadas vinte doenças nos Samhitas Ayurvédicos, que a gente usa como base para entender todas as outras doenças. Não é porque só tem vinte, mas são vinte exemplos que a gente usa para entender o todo. E ele fala, vim chativyapa do Ioneer Jayante Dush Tabrojanade. Dush Tabrojanade, Jayante, a causa de todas as doenças femininas, muito antes de ser a questão do Apanavai, o que eu trouxe primeiro para vocês, é Dush Tabrojanade. Matheus, o que é Dush Tabrojanade? É a alimentação. Alimentação. Então, a alimentação e uma má alimentação, ela está na base do problema. Eu não tenho a menor dúvida, eu já tratei centenas e centenas de pacientes mulheres e sempre, sempre que a gente melhora e muda a alimentação, a gente melhora e muda a vida da pessoa, né? O homem também, no caso. Você tem experiência com isso, Ká, de dicas de alimentação para melhorar? na verdade é assim, o que eu faço, né? Eu trago uma especialista que é a minha parceira, a Priscila Ricciardi, eu sempre falo dela, ela está dentro do workshop online, ela é uma nutricionista, ela se especializou fora do Brasil, inclusive, porque aqui não tem especialização em hormônios naturais, que é através dos nutrientes. Sim. E ela dá dentro do workshop uma aula e um e-book com todos os alimentos que as mulheres que vão parar com a pílula ou que usam pílula ou tem endometriose ou mioma ou SOP, para cada um desses casos, ela tem uma listagem do que deve ser cortado e do que deve ser incluído na alimentação, além de receitas. Ela é incrível, a gente já teve um resultado maravilhoso, já faz mais de um ano que ela está com esse papel dentro do workshop, é super bacana e eu já fiz lives aqui, falei para as mulheres, você me corrija dentro da sua perspectiva, Matheus, mas assim, o que eu vejo aqui na prática é assim, tirou glúten, tirou laticínio e tirou açúcar, resolveu, assim, mais da metade de todos esses problemas. A questão é como conseguir fazer isso porque a gente, esses alimentos são os alimentos chamados viciantes e a gente tem uma cultura aqui de comer isso, né? Então, quando eu comecei a fazer essa dieta, eu percebi uma mudança assim, gritante, porque eu não tinha TPM, eu não tinha cólica, nossa, melhorou tudo e eu falo para elas, né? Como eu sou uma mulher, eu sou humana, eu deslizo. Então, assim, esse último mês, eu extrapolei no açúcar. Há dois dias atrás, eu estava com uma cólica que eu não conseguia levantar da cama. Então, eu sei que é o açúcar. Eu vi a minha alimentação, alguma coisa ali, o açúcar mexeu e me deu essa dor, a minha menstruação veio em coágulos, enfim. E a questão, assim, é que mesmo eu sabendo e eu escorregando, eu tenho consciência do porquê eu estava sofrendo. E eu acho que isso faz toda a diferença para você lidar com essa situação. quando você sabe o que está ocasionando aquela dor e aí entra a sua autorresponsabilidade, não é a culpa. Ai, por que eu fui comer açúcar? Eu só falei para mim, está vendo, Karine? Você sabia. Está aí, está tudo certo. Agora, deita, fica tranquila, toma um chá que você tem que tomar e espera passar. Sim. São alimentos que muitas vezes eu chamo de, na tradição da Laura Pires, que é minha amiga querida, ela fala, isso não é comida de verdade. não é comida de verdade. Então, assim, não adianta, tipo, a gente fala de, eu, para mim, o grande vilão da sociedade moderna hoje em dia é com alimento ultraprocessado, né? Então, a gente tem essas brigas, né? De, ah, você é vegano, o outro não é vegano, eu sou pálido, eu sou slow carb, eu sou isso, eu sou aquilo, mas todo mundo, não importa a briga na nutrição, todo mundo concorda que alimento ultraprocessado é um problema. Então, você tem cargas, como você falou aí. Eu nem acho que o problema é o glúten. O problema é que você não está comendo um trigo orgânico, sarraceno, integral, no hinho de pedra e tal e tal. A gente come um monte de tranqueira, a gente come bisnaguinha seven boys, sabe? Biscoito passatempo. Isso é que é o problema, né? Não estou falando que o problema é só Nestlé, né? Sim, 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 sim. Sim, se a gente tivesse um trigo de qualidade, um pão feito com tudo isso, a gente sabe que não teria o mesmo peso do que a gente está comendo com farinha, esqueci, refinada, branca. Sim, essas coisas que são refinadas e o açúcar também que é refinado e adicionado. É totalmente diferente de você comer uma tâmara, você comer uma maçã e você comer um muffin, entendeu? Então, o grande problema hoje em dia é a quantidade em termos gerais, assim, eu estou falando de doença cardiovascular, eu estou falando de câncer, eu estou falando de Alzheimer, eu não estou falando só de SOP, eu estou falando das doenças que mais marcam hoje em dia. o início disso tudo para mim hoje, o grande problema se eu tivesse que tirar uma coisa seria uns alimentos ultraprocessados e processados. Então, algumas pessoas perguntaram, aí o leite sem lactose, não sei o que lá, não importa, o problema não é a lactose, tá povo, o problema é o lácteo, tá, o leite, ele é um fluido, presta atenção, o leite é um fluido de crescimento de bezerro, ele pega um bezerro de 20 quilos e transforma numa vaca de 200 quilos, então ele tem todos os hormônios que a vaca precisa e o leite materno também tem para fazer o bebê ele crescer e ficar saudável. Agora, se você não é mais um bebê e não precisa crescer para cima, esse fluido de crescimento ele faz você crescer para algum lugar e às vezes é para dentro fazendo tumor na mama, às vezes é fazendo nódulo em algum lugar ou em outro lugar, então assim, lácteos não dá, não é a lactose que é o problema. Até porque, não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala de uma coisa sem lactose, ela não é sem lactose, ela é com lactase. Significa que alguém colocou ali as enzimas que digerem a lactose, mas nenhum troço sem lactose é 100% sem lactose. Se você olhar lá no rótulo direitinho ele vai estar escrito 99,9% sem lactose. Sobra uma lactosezinha lá. E o que é muito doido aqui, cara, é porque se a gente voltar para a ideia da TPM, para a discussão da TPM, presta atenção, agora vamos juntar as duas coisas antes que o Instagram corte a gente. Não, e agora a transmissão do Instagram está maravilhosa, já faz uns 20 minutos que está ótima, a sua especialmente. sim, não, está perfeita. É só a gente conectar com o YouTube que o Instagram fica com ciúme, aí ele performa, entendeu? Ele precisa botar os dois paro a paro aqui. Essas empresas multinacionais não tem outro jeito, cara. E a grande questão é aqui, agora volta no que a gente falou do, a gente, Carla, Carla Siqueira, e os queijos? Os queijos é lácteo. Tudo. O queijo é lácteo, o manteiga é lácteo, é tudo lácteo, entendeu? Se saiu de uma teta de uma vaca, não vai, tem hormônio, vai ser, entendeu? Esquece esse negócio. É derivado de leite, não adianta. Todas as minhas pacientes que tem problema, câncer de mama é o câncer que mais mata mulheres ainda no Brasil, em Portugal, entendeu? Se encostou na teta de uma vaca, não encosta em você. E pronto, é mais fácil, entendeu? Facilita. Eu sei que tem opções diferentes, opiniões diferentes por aí, mas é assim que eu pratico na minha clínica, pelo menos. Agora, vamos voltar na ideia lá da TPM. Quando você está, antes, se preparando para menstruar, o vato, ele agrava um pouquinho. Talvez você fique mais indisposta, talvez você não queira ir para a festa e você precisa respeitar esse negócio. A segunda coisa que acontece também, além da indisposição, ou da vontade de recolhimento, pode ser que não aconteça, tá gente? Não é obrigatório isso não. Mas o que pode acontecer é, o vato agravando, ele prejudica o agne, que a gente chama, a sua capacidade digestiva. Então, muitas vezes, muitas vezes, no momento que a mulher, ela está num processo de preparação para tirar o endométrio de dentro do corpo dela, que é a menstruação, a fome, ela vai embora. Então, às vezes, você sente menos vontade de comer, às vezes, você sente menos fome. E a gente tem o hábito de comer todo dia a mesma coisa. Então, a gente vai lá e faz, o que eu tomo de café da manhã? Ah, eu tomo omelete, com você que lá, com você que lá. O que você come de almoço? Arroz, feijão, com legumes, com você que lá. O que você come de jantar? Eu como uma sopa com pão. Independente do dia? É, essa é a minha rotina. Aí, babou. porque no momento pré-menstrual, você talvez fique com menos fome. E se você não tiver a capacidade de respeitar e observar a tua fome, você vai pagar uma conta. Porque no momento que a fome, ela cai e você come igual, e isso é um troço que na nutrição moderna, às vezes, não se fala tanto. E para o HIV, é absolutamente fundamental. Por isso que eu faço questão de trazer para vocês. Se no momento pré-menstrual e durante a menstruação, você está com menos fome, e você deveria respeitar também esse impulso fisiológico que é a fome. Comer sem fome é um dos maiores problemas que tem. E o que acontece muitas vezes no pré-menstrual? Porque o vata agravou, o corpo feminino, ele pede alimentos que tendencialmente apaziguam o vata. Se você olhar lá no Ashtangri Dain Sutrasana, capítulo 1, por exemplo, ele fala madura amla lavanã são os melhores sabores para apaziguar o vata. madura é o sabor doce. Então, assim, o sabor doce é um excelente sabor para dar uma apaziguada no vata dosha. O que o corpo feminino inteligentemente faz? No momento que você sente que o vata está agravando, quando ele começa a agravar demais, a mulher tem necessidade, muitas mulheres, têm necessidade de comer doce. E acham que o doce é um problema. Na verdade, o doce, muitas vezes ali, ele está tentando solucionar o problema. Então, você suprimir a vontade do doce pode ser um problema. Mas aí depende do doce, né? Depende do doce. Que é a questão. Uma coisa é eu comer um bolo de chocolate. Outra coisa é eu comer uma tâmara. É aí que está a diferença. E é uma coisa, Matheus, não sei se você vai concordar, que a Pri Rissiade, ela fala muito aqui. E que mudou também isso para mim. O problema não é comer o chocolate, é a qualidade do chocolate que você está comendo. Então, se você tem vontade, pega o chocolate que seja pelo menos 70% cacau. Porque aí você está colocando uma coisa no seu corpo que é menos mal do que você pegar um chocolate desses daí que é só gordura e açúcar. Então, a gente olhar para isso também, a vontade de comer doce, mas vamos olhar o que eu estou pondo para dentro. Como eu estou, literalmente, me alimentando, que é diferente de comer. O mindset tem que mudar. Uma coisa é a comida, o que eu vou comer. E é um comportamento. Outra coisa é a nutrição, como eu vou me alimentar. é diferente quando a gente entende por esse lado, sabe? É, e no momento, isso é muito importante porque no Ayurveda tem dois conceitos diferentes. O conceito de alimentação é uma coisa e o conceito de remédio é outra coisa. Então, a gente chama de ahara, o alimento, e alxabi, o remédio. No momento que você sente uma loucura por comer um doce, o seu corpo está indo atrás de remédio, na verdade. Ele está tentando solucionar um problema. A alimentação é quando você come um prato de arroz, feijão e tal e tal. Quando você tem loucura para comer um pacote de tâmara, isso não é você se alimentando, é você tentando solucionar um problema. E isso é maravilhoso. O seu corpo, se você observar, ele vai entender. Tem mulheres, por exemplo, que não querem o doce. Tem mulheres que querem o picante e o amargo. O que o picante e o amargo fazem no corpo feminino e no corpo masculino também? Eles agravam o vata. É o seu corpo percebendo, talvez, que o vata não está agravando o que ele precisa para expulsar o endométrio direitinho. E aí você ajuda a dar uma gravadinha. Então, olha só que louco que é. Você tem a capacidade de regular esses movimentos com base no teu sistema que está embutido aí. E qual é a grande ferramenta aqui que você precisa usar para fazer isso tudo maravilhosamente? É ter um vibe, é um médico ayurvédico de bolso? Não. Chama presença. Se você aprender a se observar, se você aprender a tirar essas camadas de sociedade que dizem que você tem que isso, tem que aquilo, que tem uma expectativa, que papai falou, que mamãe falou, que o empregador, que o chefe, que a esposa, que o namorado, que não sei o que lá, tira tudo isso e fecha o ouvido e só escuta o que está acontecendo aí. O teu corpo tem uma sabedoria muito mais milenar do que o ayurveda. 200 mil anos de evolução do homo sapiens dizendo quando você precisa comer uma coisa mais picante ou mais doce porque o seu corpo está precisando mesmo. E outra coisa, Ká, que eu vejo muito que é uma violência muito gigante contra o feminino é essa representação dos desejos que a mulher ela tem naturalmente que são uma sabedoria muitas vezes do corpo humano como loucura. Que é a coisa de dizer tô louca agora. A gente pega isso é uma violência típica da medicina moderna inclusive que era, por exemplo, até pouco tempo atrás uma série de doenças que hoje são reconhecidamente doenças antigamente eram consideradas loucura, paranoia, coisa de mulher com formas de violência muito graves contra o próprio feminino e a própria presença do ser humano. A mulher está lá dizendo olha, eu sinto dor em todos os lugares do meu corpo. Eu sinto dor em todas as articulações e tudo. Até pouco tempo atrás isso seria considerado cara, tá doida manda ela pra um manicômio e tal e tal. E não é loucura, entendeu? A gente precisa abolir essa terminologia eu acho que do dicionário assim, quando fala ah, eu tô louca olha, a gente, minha mãe fala isso ai, comi um pote inteiro de chocolate a louca eu falo mãe, não tá louca isso não é loucura entendeu? Não desqualifica o impulso eu quero falar eu quero falar uma coisa pra você a gente tem uns últimos minutos vai acabar vai acabar a gente vai fazer mais tá mulheres vai ficar salva sim eu tô vendo bastante gente colocar aqui eu vou falar bem rapidinho nas sociedades matricêntricas quando existiam as tendas vermelhas que eram pras mulheres se recolherem no período menstrual antes do patriarcado dominar tudo os homens ficavam esperando ansiosos as mulheres saírem da tenda depois do período menstrual porque elas viriam com todas as coordenadas do próximo mês quando pescar quando plantar quando colher que direção seguir essas sociedades eram nômades porque o momento de recolhimento de menstruação o momento da gente acessar muita coisa era como se elas realmente fossem as bruxas que depois foram queimadas na idade média por esse autoconhecimento então isso que você tá trazendo mostra o quanto nós não somos loucas quando nós entendemos o que tudo isso tá falando a nosso respeito quando a gente aprende a fazer essa leitura do corpo mudar o comportamento alimentar entender o que cada coisa tá dizendo né Matheus a gente vai vai cair é mas eu não o youtube o youtube e o facebook não vão cortar a gente então só pra galera do insta saber que no youtube e no facebook tá rolando a gente pode se despedir direitinho mesmo que o instagram corte a gente do nada sim 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 antes de eu despedir de você eu só preciso dar um recado pra todo mundo que tá aqui manda a brasa que é um recado importante que justamente falando em tensão né e a gente pegar estresse e ansiedade nesse momento de pandemia a gente criou uma ação a gente criou uma ação que vai começar agora no fim do mês que são os 5 passos contra ansiedade e estresse tá mulheres maravilhoso então a gente então a gente tá com abertura pros cadastros quem quer participar porque é online é gratuito e toda a descrição tá nos stories e também tem um post que eu fiz ontem essa live não a gente tá muito na mesma vibe né cara você tá fazendo os 5 passos e eu tô fazendo os 3 passos pra transformação é só que o seu eu acho que é em vídeo o meu dessa vez eu tô fazendo em podcast eu tô fazendo em áudio é tô fazendo em áudio porque é uma ação nova eu tô sozinha aqui na minha casa então eu não tenho como fazer a captação e eu decidi fazer em podcast até pra facilitar pra todo mundo mas o que eu quero dizer pra todo mundo inclusive pro Matheus é que eu não poderia esperar um resultado melhor com tudo que vocês escreveram enquanto ele tava falando que era justamente de trazer um homem conectado com tudo isso só pra vocês que não tem que ter resistência né e repito tem um movimento feminista que ele tá muito muito deturpado ele tá criando uma guerra contra os homens e a ideia não é essa se a gente tem um cara assim que tem esse olhar que tá do nosso lado a gente tem que puxar ele pra aqui pra dentro pegar na mão dele e trazer ele e não achar que ele é um inimigo as dores que você tem com o masculino são curadas quando você olha e abre espaço pra um feminino curado igual do Matheus entrar né eu tenho N motivos teria N motivos pra não querer trazer um homem porque eu já tive muitos problemas desse tipo e finalmente eu achei uma pessoa pra trazer tá então você vai voltar muitas outras vezes Matheus elas já estão escrevendo aqui tá eu só vou eu só preciso fazer um OBSK que não é feminino curado não tá é feminino curando então eu acho que é um processo infinito e eu aprendo muito com todos vocês é como o nosso você tá certo como a mulher também ninguém né é tudo um processo começou a se olhar olha esqueça não achem que vocês vão chegar no topo não existe topo vocês vão nunca vai passar vai morrer achando que faltou coisa e mesmo assim tudo que olhou é bastante coisa e a gente tá aqui pra isso né tamo junto processo é infinito gente agora vai cair olha Matheus mais uma vez muito obrigada pela sua presença a gente vai ter mais oportunidades eu quero trazer o Matheus mais vezes mulheres todas que vocês estão aqui sejam seguidoras da Vida Veda da Ginecologia Emocional muito obrigada pela presença pela paciência e cuidado no início até a gente ajustar as coisas mas live salva tanto no YouTube do Vida Veda e Facebook quanto aqui no Instagram da Ginecologia Emocional Muito obrigada a todos um beijo no coração seguimos todos juntos uma boa noite pra você Matheus pra todo mundo que tá na Europa boa noite no YouTube Instagram Facebook todo mundo até a próxima beijo beijo